Já me chamaram de... Posso falar ou não? De... Nós estamos rindo aqui porque ela falou um palavrão que ela foi xingada e... Na hora, na hora, ela foi censurada Eu não sou hispano Fala espanhol O tempo inteiro Gente, todo mundo discutia uma coisa Ela falou, ah, eu sou do Brasil, então tu não pode ser, Bianca Vocês dois são brancos e nós não E daí, ela sabia dessa coisa que o resto do mundo a gente não se classifica com o branco, o negro, blá 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 Quando perguntam o que a gente é, a gente vai falar, sou brasileiro No colégio, eu falei que foi suspeito porque ela falou uma palavra em português e parece ser a palavra Ah, eu também, eu também Então eu quase não apoiou Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Pra quem veio pra saber sobre os xingamentos, eu quero dizer que vai ser a primeira coisa que eu vou falar no vídeo Porém, como eu sou uma caca velha de internet Eu sei que esse é um assunto polêmico que vai atrair gente com as mais variadas intenções Então eu quero deixar algumas coisas claras primeiro O objetivo desse vídeo não é mimimi O foco não só desse vídeo, mas do canal todo é mostrar cultura, diferenças, curiosidades Trocar conhecimento Eu procuro ser educada, mente aberta, uma pessoa do bem Esse é o clima que eu mantenho no canal E eu quero atrair pessoas que tenham esses mesmos interesses Eu não vou aceitar palavras colocadas na minha boca e nem preconceito de qualquer tipo Como se diz na minha terra Dito isso, já adianto os xingamentos O Leonardo foi chamado de Branca Branco pobre Em inglês, né? Tô traduzindo aqui E a Isabela foi chamada de branca, básica e mais um outro xingamento ali no meio Que depois eu vou contar Bem, esses foram os xingamentos Se alguém tinha só curiosidade em saber, é isso Sinto informar Porém, se você sabe respeitar os coleguinhas e é uma pessoa com educação e tem mente aberta Eu convido pra continuar Que eu vou contar a história por detrás disso tudo Agora sim Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Hoje nós vamos falar sobre algo que chama a nossa atenção aqui nos Estados Unidos Que a gente sente que é diferente em relação ao Brasil Que é o conceito de raça Aqui a gente percebeu que parece que tem a necessidade de se encaixar em algum grupo étnico Os principais são os brancos, os negros e os latinos Tem alguns outros aqui, mas são minoria Aqui, pelo menos em Orlando, os principais são esses No Brasil a gente é tudo misturado em relação a etnias Não é nada muito dividido como é aqui Tanto é que aqui a gente tem, os brasileiros, né Tem dificuldades em se encaixar em determinados grupos Quando tu vai preencher um formulário, por exemplo Que eles sempre pedem a raça E a gente não sabe muito bem o que escrever, o que preencher Porque a raça aqui é mais do que só a cor da pele A impressão que dá aqui, claro, sem generalizar É que dá status tu ser puro Ou tu ser completamente branco Ou tu ser completamente negro Parece que quanto mais branco ou mais negro tu for, melhor Vou explicar melhor Outro dia um dos meus filhos veio pra casa Contando que uma das escolas aqui perto Que nós conhecemos Ela era exclusivamente de brancos Até 1970 Tentar Sabe o que é isso? É outro dia Foi outro dia Inclusive se vocês souberem de algum caso do Brasil Que tenha acontecido isso, comenta aqui embaixo Então até hoje se tem algumas consequências Eu não sei se vocês já repararam em filmes Que ou as famílias são brancas São todas brancas e bem brancas Ou as famílias são todas negras e bem negras Os amigos aqui tem a mesma cor de pele São ou todos brancos Ou todos negros Ou latinos Que na hora da refeição na escola Também é assim As pessoas se separam por raça Existe até uma expressão aqui Que é casamento interracial Eu não sei se vocês já assistiram Aquele 90 dias pra casar Eu acho que é esse o nome no Brasil Alguém que pra nós seria Uma pessoa branca no Brasil Eles aqui nos Estados Unidos Casando com um americano Chamariam de casamento interracial Só porque a pessoa tem o cabelo mais escuro No Brasil não teria nem como classificar Um casamento interracial Porque a gente é tudo mais misturado E aí eu volto a questão do status Que eu tinha falado antes E também o conceito de raça Que é mais do que a cor da pele Os grupos étnicos aqui Eles se comportam Se vestem Falam diferente Então se tu ligar pra uma pessoa Falar no telefone com ela Ou tu tá escutando rádio Tu consegue identificar se é uma pessoa branca ou negra É curioso isso E às vezes eles até se ofendem Se tu se classificar como sendo um deles E eles não te identificarem como sendo um deles Uma amiga minha outro dia me contou Que ela foi preencher um desses formulários aí De, sei lá, consulta, talvez Consulta médica, não sei E ela colocou lá que ela era negra O pai dela é negra A mãe dela é branca Ela é brasileira, né E ela disse que era uma negra americana Que atendeu ela E que se sentiu quase meio que ofendida Ela disse Tu não é negra Aí ela Tá, né Então a gente fica com essa dúvida aqui De se classificar Que no Brasil tu seria branco Aqui tu não é Aqui no Brasil tu seria negro Aqui tu não é E tudo isso tem um motivo Porque a cultura sempre vem do passado, né Nós acabamos aprendendo o que que é Só que isso eu vou deixar pra um outro vídeo Se por acaso vocês quiserem Comentem Hashtag conta Pra eu saber Que daí eu crio um outro vídeo falando sobre isso Hoje vou conversar com os meus filhos A Isabela e o Leonardo Que estão na middle e na high school Pra eles contarem sobre Se eles já sofreram algum preconceito aqui Sobre se existe racismo aqui E quais são as experiências deles Com os americanos E com outras pessoas Porque aqui tem gente do mundo inteiro quase Então vamos começar falando sobre Como eles foram recebidos aqui Leo, tu que tá na middle Conta como foi Bem, primeiro dia de aula Então como eu já sabia inglês Eu tentei ser o mais atento possível O que as pessoas falavam Seja ao redor de mim Ou pra mim Bem, então Aqui é muito comum chamar as pessoas Por exemplo Vingro e branco Ou alguma coisa do tipo Que no Brasil nunca aconteceu, né Pelo menos ela sabe o que aconteça É Bem interessante Nós tava comentando Hoje ou ontem na escola Que aqui parece que tu tem que te classificar Tu tem que Pertencer a um grupo Ou tu é Branco Ou tu é negro Ou tu é latino Ou asiático Ou native american Asiático tem muito pouco, né Não Tem bastante E tem Do avião É, mas do avião é considerado native american Pra eles Então uma história foi se desenvolvendo E eu via que Chavam muitas pessoas Por exemplo Ou cara branco Vem aqui Ou Pra ti? Não Já aconteceu comigo também Acho que duas vezes Me chamaram Aquele cara branco Mas não pra mim Chamar pra ir pra lá Também umas vezes Me chamaram Aquele cara hispano Não, eu não sou hispano Já no primeiro dia de aula Eu vi Dois caras estavam discutindo Pra ver Quem tinha a mão mais branca Daí eu fiquei Tá, né Quem tinha a mão da mão mais branca Achei Sobre estranhíssima Mas eram o que? Dois brancos? Dois negros Competindo pra ver quem tinha a mão mais branca Americanos? É Que tem muito O que? Haitiano, né? Tem Que é negro aqui também Mas aí eles não tem essa cultura É diferente É como no Brasil A gente lá não se classifica Ai Tu é branco Eu sou negro Tu é índio E nem sotaques E nem costumes É conforme o lugar que a gente mora Que a gente cria uma cultura, né? Aqui não Aqui é por quem Assim Pelo grupo que tu te encaixa Então Os negros americanos Só de escutar A voz deles Tu sabe Pelo jeito de falar Se tu ligar no telefone Falar com alguém Ou tu tá no rádio E tal Tu já sabe Que é um negro americano Só pelo jeito de falar Ai Na rua também É o tempo inteiro Quando tu tenta Falar inglês Tu vai tentar falar inglês Com uma pessoa Tem muitos latinos aqui Então eles Vem que tu tá falando com sotaque E eles começam a falar espanhol Contigo Mesmo que não queira É As minhas amigas já O tempo inteiro Falam espanhol O tempo inteiro As minhas amigas já falam Eu não falo espanhol Americano? Os latinos, né? Porque são os que falam espanhol também Não falavam em outra língua Não, seria inglês, amiga Mas acho que era porque Eu tava falando inglês Se tu falar inglês As pessoas falam Que lingo contigo? Inglês Porque se eu tô falando inglês Com elas Eu vou falar inglês É Você considera um branco Então aqui? Acho que sim Porque eu vi A gente faz umas duas semanas atrás É um porto-riquenho Ele é branco Pelo menos pra mim Ele seria Vai saber E em Porto-Rico Então É dos Estados Unidos Não é um estado Mas é um território Dos Estados Unidos Então Eles são bilíngues, né? Então eu falo em português É português Inglês e espanhol É Daí Esse guri ali O porto-riquenho Ele não foi naquele dia E Um grupo Acho que de cinco caras Começaram a discutir Dizendo que Mesmo que ele falava espanhol Ele era branco Daí tinha Metade que tava dizendo Que ele não era Metade que tava dizendo Que ele era Só por ele Você fala espanhol E ser português Sim, foi o mesmo caso comigo Quando eu tava na minha aula de álgebra E quando uma guria descobriu Que eu era do Brasil Ela perguntou Ah, as pessoas te confundem muito Como branca? Eu falei Como assim branca? Ela falou Ah, porque tu é do Brasil Então tu não pode ser branca Mesma coisa Ou seja A guria não considerava ela branca E tem uma outra guria Que sai no teu canal Então ela sabe a gente Mas não vou mentir o nome Ela falou que só eu E o meu pai Somos e vocês dois não Vocês dois são brancos E nós não É, é o que eu imaginava Quando nós Antes de nós ir pra cá Eu imaginava que isso fosse acontecer Que eles fossem considerados brancos E nós não É Mas Tem muitos brancos americanos E tem ascendência de outros lugares Que não são louros De olho azul E não sei mais É, pois é Então eles mesmo sejam Ah, daí eles não são brancos É, daí são o que? São negros? Não, é porque eles não tem só isso Eles vão falar Ah, porque eu sou mixed Ou Ah, porque eu sou italiana And Sei lá German Eles não falam Quando tu é branco Acho que tu é Calcaisiano Calcaisiano É Tá aí Ah, pra eles Branco é diferente De ser europeu Sim, por exemplo Eu tava fazendo Trabalho voluntário E eu tava conversando Com uma outra voluntária E daí Ela sabia dessa coisa Que no resto do mundo A gente não se classifica Como branco, negro Blá, blá, blá Quando perguntam Então O que a gente é A gente vai falar Ah, sou brasileiro E é isso Ah, sim Ela sabia disso E ela tava falando Que Ela acha estranho Que depois que ela aprendeu Com isso Ela começou a achar estranho Que ela tinha que falar Para as outras pessoas Que ela era italiana E alemã E eu perguntei Tá, tu não Quando Tu tem que fazer o check Lá das caixinhas Tu não coloca branco Então ela falou Não, coloca outra coisa Porque tem a função De order Ah, sim Ela coloca isso Porque Italian and German Ela coloca Tá, e pra mim Seria dois brancos Italian E German Não Isso não é branco Pra eles Tá, mas pra mim É Essa é a razão Ser um quê? É, isso é bem estranho Isso que ela tá falando É quando tu tem que preencher Qualquer coisa Aqui Eles sempre vão perguntar Raça E aí eu até Eu fico assim Meu Deus O que que eu coloco aqui? Raça Eu prefiro não colocar Não Isso É Pra fazer as vacinas De vocês Por exemplo Não tinha Eu coloco Nessas coisas de faculdade Eu coloco Pelo que eu vi Eles não consideram Por exemplo Pessoas do sul da Itália Como brancos Mas o norte sim Mas o sul da Itália não Ah é Não sabia então O que que é Engraçado Que no meu vídeo Do meu DNA Eu recebi Os mais diversos Os xingamentos Lá Eu acabei apagando Porque os que Assim não acrescentam muito Eu acabo apagando Mas assim O meu resultado Como era esperado Deu a maior parte Do norte da Itália Eu tenho três avós italianas Mas lá apareceu Gente dizendo Que eu não era italiana De jeito nenhum Apareceu até Uma pessoa Dizendo que Eu tinha pego A amostra de saliva Da minha patroa Pra colocar No teste Apareceu isso E teve gente me xingando Porque eu era branca demais Pra ter porcentagem da África Tinha gente me xingando Porque eu tinha cara de índio demais Pra ser branca Tinha gente me xingando Que eu era índia Porque eu tenho uma porcentagem pequenininha também Só pra querer aparecer Porque eu era branca Assim ó Os brancos me xingavam de negros Os negros me xingavam de índios Índio me xingavam de... Sei lá Sei lá Mas todos americanos Né? Isso Tive alguns Que brasileiros Alguns falavam inglês Alguns falavam português de Portugal E outra coisa que eles fazem é Que as raças são estereotipadas Por exemplo Nós estamos rindo aqui Porque ela falou um palavrão Que ela foi xingada E me xingou na hora Assim Ela foi censurada Então foi ruim espírita Sei lá Fala de novo então Que se cortou ali Basic boy Posso traduzir pro problema? Ou não? Dá pra usar o meu tradutor, né? Não, não Fala em palavras que se pode Basic boy White é básico White é branca E b**** É tipo Aquele xingamento pra mãe Da pessoa, sabe? Não, mas sei Uma explicação Por que que me xingaram assim É porque Aqui Tá, foi uma brincadeira Entre amigas Na verdade, né? Não foi? Não foi a tua amiga Que falou isso? Não Minha amiga me chama De basic white girl Esse aí foi um xingamento De basic white b**** Ah, é? Que é pesado Só que Eu não fiz nada de novo Porque eu não tenho Coragem de fazer nada Mas era porque Eu acho que por causa das minhas roupas Eles me veem como se eu fosse Uma Pessoa que se veste como pessoas brancas Então Eu me chamo de basic Porque eu tava vestindo coisa de Anos 90 Que tá na roda de novo E é só gente branca que usa aqui E Também porque Acho que é a cor do meu cabelo Talvez Porque tu assiste Friends É porque tu assiste Friends Sim, é um desmotivo pra ser isso Sim, porque eu assisto Friends Eu tava com camisa de Friends Mas eu acho que era mais pra usar as minhas roupas E porque eu tava colocando Um chapstick Sabe o que é? Então, eu tava parecendo uma b**** mesmo Porque eu tava colocando um chapstick com um negócio de Friends Então você vai ver se eu ia achar que ia ser arrogante Não, não aprendemos O que é o chapstick? Não é hidratante labial? Não, não é aquele troço lá Ludo que você coloca É, não é aquilo Ah, tá Mostra aí Calma Olha a blogueira É, tem que colocar uma outra Eu sei como blogueiras fazem Aqui Muito bom, recomendo Não é sponsor Fala do teu xingamento Então, o primeiro xingamento e o segundo xingamento Bem, então eu tava sentada normal E eu vi que tava começando a tirar uma confusão Daí fui lá o que que tava acontecendo Eu não lembro o que que tava acontecendo direito Mas eu sei que eu comecei a mergulhar nesse assunto Que tava acontecendo Mas eu não lembro bem o que que era Porque tava todo mundo discutindo uma coisa E daí eu também comecei a discutir essa coisa Só que eu não lembro o que que era Porque eu só não lembrei do xingamento mesmo Que foi marcante pra mim Bem, daí veio um cara E ele começou a dizer Pra quase todo mundo que tava lá Se o vídeo vai ficar Bi, 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 bi É Mas isso é feio? Você não pode falar? Eu não falaria Ah não Claro A gente também é Mas eu não é Por exemplo A palavra... Nossa, tem uma palavra Não vou falar Eu não vou falar Eu sei como vai falar Mas melhor nem mencionar É Tem uma palavra Ah, na verdade tem várias palavras Eles falam assim A palavra com F A palavra com N Que tu não pode falar de jeito nenhum É outro que ela vai um soco na cara Olha, eu tenho medo de falar até aqui dentro de casa Aqui pra nós No Brasil A palavra é bem parecida E no Brasil não é pejorativo Mas se falar aqui Eu tenho medo de falar até dentro de casa E eu não quero que ninguém bata aqui na minha porta E venha me quebrar os dedos Mas no meu colégio Uma jurinha que foi suspeita Porque ela falou uma palavra em português Que parece essa palavra Hum Ah, eu também Eu também Apenhou A palavra que tu falou Eu tinha que falar do peixe negra E veio um cara Querendo discutir Que eu tava xingando ele Um bilingue tu falou Um português? Um brasileiro veio lá Não Um americano Porque ele sabe Quer dizer, ele sabe não, né? Eu acho Ele escutou e associou com Mas é Eu tava falando O que a minha amiga falou foi miga Chamava a amiga dela Ai Meu Deus Tem que cuidar A gente não imagina essas coisas, sabe? Não que eu fosse falar Porque eu sei o quanto é pesado pra eles É super pesado É Vai que eu falo uma coisa parecida Tipo miga É, isso Amiga com o M Só vou falar a palavra com o M É Uma mesma amiga Se tu falar Ah, amiga Credo, eu tenho medo de falar alto aqui Essa palavra Sério Não é esse ponto É, não é exagero Não é exagero Pelo bem dos seus dentes Não falha essa palavra aqui Bem, mas continuando Então ele começou a apontar quase pra todo mundo Ele não apontou pra quase Ela apontou pra algumas pessoas Traduz isso aí Então o White é branco E Cracker é aquelas bolachas salgadas Então bolacha salgada branca Ele tava apontando pra quase todo mundo Não apontou pra todo mundo Mas ele apontou pra mim Daí eu achei Nossa, bolacha branca E daí eu fui falar pra minha mãe Que um cara me chamou de bolacha branca E a Bela disse que não era bolacha branca E é o quê? Nós antigamente Os brancos que não tinham condições de ter uma vida na cidade Ou que não tinham trabalho tão vulnerável Eles trabalhavam nas fazendas E aí eles plantavam trigo Que é uma das falhas pra fazer bolacha Então os brancos pobres eram chamados de white crackers E é isso que ele tava chamando De banco branco pobre É Eu não vou fazer a minha ideia O que era banco branco pobre Mas eu precisei Depois eu vi que é uma gíria muito sulista daqui Que não vamos falar do norte Ou dos Estados Unidos Não vamos falar isso É muito aqui Porque assim, o racismo aqui É diferente do Brasil Eles têm uma história bem, assim É bem pesada Depois de vir morar aqui E o Léo aprendeu Eu aprendi muito Eles aprenderam na escola E aí eu comecei Aí eu entendi melhor Não dá pra comparar com o racismo no Brasil Óbvio que tem racismo no Brasil Só que assim É diferente do que tem aqui, né É, que eu acho pior Em 1940 Não, acho que na Primeira Guerra Mundial Ainda as tropas estavam Não sei a palavra em português Segregados Não sei se é em português É, segregados É, segregados Há pouco tempo atrás Eles ainda estavam Divididos É, em 1960 Eu acho ainda Que foi outro dia Tinha banheiros pra negros Banheiros pra brancos Sim, é Pelo que eu aprendi Pelo que eu aprendi Por exemplo, tinha sala de espera Pra brancos e negros Os cinemas, por exemplo Os brancos entravam na frente E os negros tinham A caça Era mais pouca Não foi nisso Eu falei o Truman E o Truman é da Segunda Guerra Mundial Porque eu me lembro que ele tava no Forest Girl Então eu... Eu não sei, eu me lembro Eu acho que assim Então a Segunda Guerra Mundial Que é pior ainda Em 1940 e poucos Sei, eu acho que 45 Tá, então foi aí que Dessegredaram É, que começou Só que essa cultura Dura até hoje, né Tem muita gente É bem raça Eu acho que vai demorar Muito tempo pra eu ficar Aqui no Brasil É, melhorou Não que o Brasil não seja racista Porque é É Melhorou um pouquinho De lá pra cá Mas tem que melhorar muito ainda É Eu sei que, por exemplo Os negros Eles não podiam dar na calçada Também É, cada coisa assim, ó Que quando tu fica sabendo Meu Deus Não é de acreditar Que foi outro dia Que acontecia isso E que tem gente Que ainda fez assim Ah, é Tem um Até uma coisa Que a gente aprendeu Na escola Que foi muito pesada Verão Vermelho de 1919 Que foi Aconteceu Em vários lugares Nos Estados Unidos Que eles Brancos Tavam caçando Negros E daí eles sequestraram eles Mutilavam Pegavam os corpos Ai, gente E começaram a atacar fogo neles Por nenhum motivo Não Não deu pra entender Não deu pra entender E qual que foi o outro xingamento? Bem, então eu entrei no ônibus Não conheci ninguém Daí eu fui no motorista Eu Dei a conta de ser Do cara Deixar um espaço Para as pessoas passarem Daí eu coloquei o bilhete Não coloquei Eu dei o bilhete pra ele Ele verificou E deu Daí eu olhei pra trás Pra ver se tinha alguém atravessando Porque eu não queria cortar O caminho de todo mundo E daí Eu vi que a pessoa de trás de mim Tava conversando Com a outra pessoa E eu tava assim Então eu vi Bem, se eu cortar o caminho Ele nem vai ver que eu cortei Daí eu fui Parece que ele veio de propósito Ele olhou na minha frente E começou Oh, meu Deus Eu posso falar? Fala que eu corto Tá Que eu faço pico Tá F*** Ele tá na minha frente Tomara que ele senta logo No lugar dele Onde que ele merece Fala em inglês Nossa, bem natural Tô falando Eu? Por que eu acho que eu iria ser natural Falando isso? Os vizinhos Nós não podemos mais falar xingamento Que alto As paredes são um papel Sim, é que se escuta tudo